Graças a Deus, sintonia com o universo, como alcançar a cura, como os espíritos se curam, porque há espíritos que também estão doentes. Os trabalhos oferecidos nessa casa, as orientações transmitidas a todos vocês, são as mesmas na utilização da recuperação das almas adoecidas, materializadas, infelizes com a sua vida no plano terra, criam formas de doenças em seus corpos espirituais. Toda essa assistência oferecida não são apenas a força dos irmãos encarnados, mas são as formas energéticas que se tratam os espíritos nos hospitais, nos hospitais espirituais, doação da energia. Não são apenas terapeutas, não são apenas médiums, são seres abnegados, voltados ao amor, ao próximo, que se dedicam ao bem-estar de cada um. Dentro do padrão vibratório de cada um, cada um vai se doando em técnicas diferenciadas, diferenciadas, que ajudam na reabilitação dos centros de força. É assim que, no plano espiritual, todos são tratados, inclusive, com as formas com que ensinamos sobre os alimentos, as frutas, as flores, as raízes, as plantas medicinais. Tudo que existe na Terra, existe no céu da Terra. Do mesmo jeito que oferecemos alguns chás para vocês, também são oferecidos aos desencarnados. para curarem-se, e acreditem, a força energética das plantas ultrapassa a barreira vibracional de onde habitam esses seres, os desencarnados e os encarnados. Aqui dentro, vocês estão dentro de um hospital espiritual, onde todas as técnicas utilizadas são espirituais. E tudo que vos é passado, são passados também, para os espíritos em recuperação. e falar em recuperação, é preciso entrar em sintonia com o universo, com a mãe natureza, com a mãe terra, com a mãe água, para livrar-se das dores, das cobranças, e encontrar meios muito fáceis de se manterem curados. O que gera uma doença sempre é alguma má vibração. Sempre uma má vibração gera uma doença. Principalmente quando estamos saudáveis. Então é preciso agir sempre com verdade, com amor, para manter a sua saúde. sede sincero. Sinceridade de alma é essencial para o bom funcionamento do seu corpo. Vamos novamente lembrá-los sobre o que a mãe natureza te oferece. E preste atenção. Nós temos quatro estações anuais. Acabamos de adentrar ao outono. Veja bem o que a natureza está te oferecendo. Nesse período, ela te oferece exatamente o que o seu organismo precisa para manter a saúde que ele tem. prestar atenção nesse calendário que os males do corpo serão banidos da sua vida. Aqueles que fazem uma alimentação natural dentro desse ciclo que a natureza te oferece não sabe não sabe o que é doença, não sabe o que é mau humor, não sabe o que é uma anomalia, um tumor, não sabe o que é um desequilíbrio energético. quando você entra nessa sintonia e começa a receber os alimentos de acordo com as estações do ano, mas apenas esses alimentos, desde as raízes, as folhas, os frutos, os legumes, os cereais, que são produzidos em épocas corretas. e são essas épocas corretas que eles mais conseguem obter os nutrientes que o sol manda, a lua manda, a própria mãe terra absorve e converge tudo isso em nutrientes riquíssimos, torna-se os alimentos mais poderosos para combater desde os males invisíveis, as doenças psicossomáticas, até os males físicos, devido à força energética que é canalizada dentro desse período ao qual essas plantas produzem esses alimentos. Todos podem viver uma vida inteira sem nunca precisar tomar um remédio sequer. Observando a qualidade da água, observando as estações do ano e aprendendo, vamos aprender a conhecer os alimentos. E para que a lição se torne mais fácil, o Criador do Universo fez os alimentos semelhantes aos órgãos que compõem o corpo humano para que você consiga ter saúde. Vocês sabiam por exemplo que a jabuticaba ela protege os olhos? Os que comem jabuticaba uma fruta em abundância aqui nas Américas, principalmente América do Sul e Central, faz com que evite-se os problemas de pressão alta, glaucoma, a catarata. Mas quem se preocupa em comer uma jabuticaba dentro do período que ela está produzindo? E tantos hoje preocupados com a visão, preocupados com os olhos se enfraquecendo, habituaram-se tanto a terem que usar óculos que passa a ser normal e todas infelizmente os médicos despreparados falam que é normal o desgaste da visão pelo tempo? Será que não é falta dos nutrientes que a natureza oferece? A mesma coisa uma cenoura, como ela se parece com uma íris, se parece com os olhos, mas quem se preocupa em consumir cenouras, principalmente nos períodos ao qual elas estão em abundância? riquíssimas, principalmente as folhas que a grande maioria desperdiça, joga fora, onde carrega-se e potencializa-se para curar a visão ou evitar que hajam problemas nos olhos. uma outra planta, o tamarindo pouco conhecido para aqueles que têm problemas nos ouvidos. Se prestar atenção no tubo auditivo, o formato desse fruto, típico do cerrado brasileiro, faz com que o centro auditivo se mantenha totalmente limpo, totalmente audível. Mas acostumaram-se quando vão ficando mais velhos que a surdez faz parte. Ora, a surdez faz parte? A cegueira faz parte? como se habituaram a achar que o diabetes não tem cura? Então se acostumaram a usar insulinas para se manterem nesse estágio e com isso ficarem dependentes disso. Mas quanto se propõe a fazer uma reforma alimentar? O tempo de cada um muito mal empregado é o responsável pelos problemas que se tem. Quem pensa em comer batata doce e evitar problemas do pâncreas aí descobre-se que tem uma doença no pâncreas ou diabetes ou um tumor aí querem comer toda a batata doce do mundo achando que isso vai resolver o problema ou que a revolta vai resolver o problema horas quantas mulheres quantos homens conhecem os frutos aqueles que tem o caroço um abacate um pêssego tantos frutos caroço será que eles perceberam que esses frutos é para evitar que tenham problemas na próstata no útero na bexiga mas quem se preocupa com isso será que os homens e as mulheres sabem que o próprio caroço do abacate ralado ele cura os problemas de prostatite ora mas tão simples tão simples isso é impossível se os remédios custam milhares de reais por aí como que apenas esse caroço do abacate pode fazer tudo isso presta atenção o formato e o período do ano em que esses frutos lhes são oferecidos quem está com a mente cansada quantas nozes come por dia quanto do abacaxi come-se abacaxi é ótimo para a memória não é apenas para o sistema digestivo como alguns sugerem mas ele assemelha-se ao labirinto assemelha-se ao cerebelo assemelha-se ao local no cérebro onde se guarda a memória aqueles que se habituam a comer melancia melão nunca terão problemas nos seus rins sua vesícula permanece limpíssima mas quantos tem tempo para pensar nessas coisas sendo que em um quarteirão há duas três quatro farmácias te oferecendo remédios para todas essas coisas que é tão mais simples mais fácil um comprimido do que você ter que parar e comer um fruto as doenças degenerativas acontecem pela má alimentação em pleno século 21 22 23 24 25 até quando até quando quando você parar um pouquinho e prestar atenção no que a natureza está te oferecendo você nunca mais tomará remédio na tua vida nunca mais ficará desesperado por sua pressão ou vai se habituar a achar que pressão não tem cura tem remédio para manutenção sim para manter os cofres das indústrias farmacêuticas abastecidas de muito dinheiro e ouro mantendo os doentes vocês sabiam que uma água com pH acima de 8 habituando-se a tomar como nós estamos ensinando vocês a tomarem um litro dessa água por dia é para que vocês ao final de um ano seguindo corretamente essas instruções descubram que não terão mais problemas com hipertensão muito menos diabetes que interessante água cura diabetes vem todas as formulações medicinais que são mantidas pelas indústrias farmacêuticas brigando com todo mundo com os os médiums as casas espirituais combatendo-os querendo fechar as casas espirituais porque elas querem acabar com os negócios deles que medicina é sinônimo de riqueza fama poder sobre a vida a mãe natureza ela faz parte da sua vida todo e qualquer problema que você tem a mãe natureza tem algo a lhe oferecer basta que você preste atenção na sua vida no calendário no calendário das frutas dos legumes das raízes dos cereais e basta que você se alimente adequadamente que a doença não será sua companheira de vida você não nasceu para ser doente você não nasceu para criar doenças a doença é criada pelo homem não por Deus uma jabuticaba um abacaxi a laranja será que se as mulheres soubessem que consumindo uma laranja por dia no período em que as laranjas produzem naturalmente não o que os homens fazem modificam geneticamente para produzi-las o ano todo aquelas que produzem de forma simples mas no seu período coincidentemente elas amadurecem agora no outono será que as mulheres sabem que elas jamais teriam câncer no seio uma laranja mas como Alonso uma laranja pode evitar tudo isso mas ela só não tem vitamina C há poucos estudos sobre os frutos e os resultados que se tem não interessam as indústrias a indústria da doença que é uma das mais bélicas perigosas maldosas deste planeta que quer vender remédio para você te obriga a comprar remédio mas não te ensina olha os frutos cítricos mulheres que querem estar com seus seios limpos por dentro uma laranja as mulheres querem ter seu útero limpo um abacate uma graviola não querem ter problemas com a memória olhem as nozes só isso olhem as castanhas não querem ter problemas com os ossos é só olhar o formato de uma mandioca de um cará de uma banana de um nabo ah, mas é muito difícil fazer tudo isso é melhor comprar o cálcio na farmácia compre e prepare-se para ter problemas nos rins é tão simples viver é tão fácil viver por que que se complica tanto as coisas olhem as folhas olhem os temperos olhem as ervas que temperam e dão sabor à comida elas são preventivas são anti-inflamatórios elas ajudam o organismo a prevenirem o aumento das colônias de vírus e bactérias que estão dentro do corpo que fazem parte do organismo para mantê-lo saudável que não pode essas colônias de vírus e bactérias aumentarem será que os consumidores sabem como são feitos esses extratos os extratos de tomate por exemplo se habituaram tanto a comer com restos de ratos baratas pelos que não percebem só percebem quando começam a sentir doenças mas quem é que tem tempo para fazer um molho de tomate com o próprio tomate tem um nome por trás sim tem interesses econômicos por trás é tão simples ter saúde olhem o milho olhem o período em que o milho é oferecido a vocês e prestem atenção nos seus dentes como eles fortalecem os seus dentes justamente agora no período em que vocês logo enfrentarão o inverno em que os ossos ficam mais fragilizados por quê? por causa do frio para que vocês não tenham problemas na sua dentição na sua mastigação riquíssimos em potássio magnésio ferro cálcio mas quem tem tempo para comer um milho cozido que coisa mais brega que coisa mais estranha o dia que vocês pararem e fazerem contas de tanto que já gastou com remédio você vai descobrir que você poderia fazer um turismo pelo mundo só com dinheiro que gastou com remédio e se investisse na alimentação você teria uma qualidade de vida você seria mais calmo você teria mais equilíbrio seu raciocínio seria mais rápido mas você não tem tempo e às vezes nem presta atenção nessas palavras porque muitos vêm aqui passam conosco recebem por escrito dobram o papel colocam no bolso e saem por aí fazendo as mesmas coisas ficar doente é uma opção é opção de cada um ficar doente ficar curado essa é uma questão de disciplina e sabedoria apenas isso mas como nós vamos sempre pelo que é mais cômodo mais fácil é mais fácil lamentar mais fácil culpar alguém nós não temos tempo precisamos de alimentos mais rápido os fast foods comida rápida doença rápida degeneração rápida suicídio rápido porque é suicídio alimentar-se de forma errada tomar remédio demais para não querer se disciplinar é suicídio é opção de cada um nós oferecemos um tratamento muito simples onde você terá o prazer de comer um alimento saboroso muito bem temperado porque o alimento insosso não serve para nada nosso alimento bem temperado e tempero gente é você salgar demais as coisas olha o que a mãe natureza te dá olha a semelhança com seus órgãos e se você não cuidar da tua saúde lamento te dizer que vai gastar todo o seu dinheiro e não vai se curar mas quem cuida da alimentação da água que bebe eu digo água que bebe terá prazer em viver terá alegria em viver porque de nada adianta essa correria toda pra querer se dar bem na vida acabar com a sua saúde aí pegar todo o dinheiro guardado no banco e transferi-lo pra farmácia pro hospital vocês prestaram atenção que é isso que vocês fazem por isso que vocês acabam tendo medo da velhice porque vocês passam uma vida toda se alimentando muito mal muito mal essa é a causa das doenças que preocupam vocês lembre-se disso doença é opção vocês não precisam ficar doentes outra coisa os que são disciplinados doença tem cura outra coisa aos que tem problemas com memória antes de ficarem mais lerdos da memória olha quanta goiaba nós temos agora vocês não viram que a goiaba parece massa encefálica mas quem vai comer goiaba quem vai comer jabuticaba é melhor comprar um óculos aumentar o grau vai comprando óculos vai aumentando o grau não é assim aos homens e as mulheres observem as frutas que estão sendo lhes oferecidos agora neste outono não as que são plantadas em estufas porque elas perdem totalmente as influências dos astros porque mudam toda a genética da planta para que ela possa produzir fora de época cada época a mãe natureza te dá o que você precisa simples assim vocês querem ter saúde mas tem tempo para ter saúde tem não não tem vocês não tem tempo para ter saúde não tem tempo vocês têm tempo para almoçar vocês sabem onde vocês almoçam vocês sabem o que vocês estão comendo bons velhos tempos que cada um levava sua marmita de casa para trabalhar não é mas quem tem tempo para fazer isso agora quem tem tempo para ter saúde quem tem tempo ficar doente é opção não adianta brigar comigo não adianta você dizer que você não optou em ficar doente optou sim isso é alimentação errada nós apenas aprendemos com o senhor do universo a viver porque do lado de cá nós tratamos os nossos pacientes dentro desse hospital os desencarnados da mesma forma do mesmo jeito e falamos a mesma coisa para eles ficar doente continuar doente é opção então que cada um faça a sua melhor opção muito obrigado doente a sua melhor opção Obrigado.